Olha a gente como é que tá aqui, nosso sertão como é que tá aqui ó, preparado pra chuva, legal. Vai dar bonito? Olha só, esse ano o povo diz assim, né? Tem uma experiência que se a arueira carregar, o ano é bom de inverno. Olha como é que tá aqui essa arueira, como tá carregada, certo? E olha lá em cima, eita, bonitão, olha o nascente lá, tá? O negócio é pra cinema, viu? Eita, bonitão, bonitão, hoje foi um dia muito quente, ontem e hoje, então vamos ver se dá uma chuvada, né? Tá precisando de uma chuvada. Se eu quiser vai cair um pouquinho de chuva pra dar uma esfriada, né? E a chuva do imbozeiro, olha como é que ele tá aí ó, tá pelado, pelado, tá pedindo água, olha. Tá certo? Ele tá com as flores, algumas vingas, mas, ó, mas tá seco torrado, precisando, tá pedindo, tá pedindo água. Olha, vamos esperar, que se sair mais tarde uma chuvinha, eu posto aqui pra você, tá? Eita, valeu!